Olá, Verdade Cruz, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje é bem rapidinho, diquinha bem rápida que eu trago pra vocês um produto pós-química que é uma das empresas que eu gosto muito, certo? Sou apaixonada pelos produtos dela e tô devendo resenha da progressiva deles, tá? Que é a Prorol, certo? Mas antes disso, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta, né? E é claro, me segue lá no Insta, se você ainda não me segue porque lá eu posto tudo em primeiro a mão. Desculpa pelo jeito que eu tô falando, mas eu ainda tô com um problema no dente que tá me atrapalhando até em falar, mas a gente tem que gravar vídeo, né? Então, como eu falei pra vocês, uma dica bem rapidinha de um produto de restauração, que é o Extreme Repare da Prorol. Esse kit aqui, gente, eu comprei junto com o matizador da Prorol, o Black, certo? E veio esse kit e foi pelo Mercado Livre. Se eu não me engano, o kit custou 55 reais, tá? Pelo Mercado Livre, mas vocês encontram com representante da Prorol ou pelo próprio site. Se você mora aqui em Salvador, eu vou deixar o link, tá? da loja da Lai Cosméticos, tá? Porque ela tem todos os produtos da Prorol, tá bom? E outros produtos também, se você estiver interessado em outras marcas, tá? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja da Lai Cosméticos pra vocês. Vamos lá falar um pouquinho sobre Extreme Repare da Prorol. Kit com chupu, condicionador e máscara, tá? Vamos lá pro nosso passo a passo. E já voltamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, meus amores, vocês viram aí, tá? O nosso passo a passo, né? A hidratação no cabelo, a hidratação bem espessa. E eu comecei a lavar meu cabelo com o shampoo, tá? E, gente, esse shampoo, ele é bem consistente. Bastante consistente. Limpa muito o cabelo e não deixa o cabelo ressecado, que é o que a gente gosta, né? Ele é bem consistente, é um shampoo leitoso e bem cheiroso. Lavei meu cabelo, lavei isso com ele. Vim com a máscara. Deixa eu botar aqui, que é essa aqui de 300 gramas, mas tem a máscara também de 1 quilo, tá? Tem pote grande também. É uma máscara amarelada. Bem consistente. Bem consistente mesmo. Máscara desembaraçante, super emoliente, deixa o cabelo bem emoliente, o cabelo desmaiado. No começo você pensa que vai dar errado, mas não. Quando você retira, você vê o cabelo bem suave, maravilhosamente. Eu deixei essa máscara agir no meu cabelo aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? Enxaguei, vim com o condicionador, que é um condicionador bem hidratante, tá? Da mesma linha. Bem hidratante mesmo. E finalizei meu cabelo com protetor térmico e escova rotativa e coloquei na touca. E olha o brilho que ele dá. E fora que facilita bastante a escovação. Tira o frio do cabelo, tira o ressecamento, restaura plantas duplas. O meu cabelo ainda tá um pouco poroso por causa da descoloração, né? Então, esse kit tá ajudando muito a tirar essa porosidade, esse cabelo elástico, tá? Por conta da descoloração dos fios. Então, eu tô usando ele, né? Quase uma vez na semana, fazendo esse tratamento com ele, pós-química. E é sensacional, tá? A linha Streamer Repare Máscara é uma linha de home care e pra salão de beleza também, tá? É uma das linhas que eu vou trabalhar aqui no meu salão. E eu já usei ela em clientes e tive um resultado sensacional. Ela contém colágeno hidrolisado, óleo de macadâmia, tratamento pós-química, recupera os fios ressecados, ação eficiente, restaura o brilho. Essa aqui é de 300ml, como eu falei a vocês, tá bom? E vocês encontram pelo site da ProHall ou por representantes. Tem loja de cosméticos que já vende produtos da ProHall, tá? Ou se você mora aqui em Salvador e quer ter um conforto de receber os seus produtos na sua casa, vou deixar o link aqui da Lai Cosméticos pra vocês, tá bom? Meninas, essa hidratação eu gostei muito pelo fato de tirar o ressecamento, como eu falei a vocês, tá? E deixar o cabelo com um brilho sensacional. Olhem minhas pontas. Que era a minha preocupação. Eu tenho que cortar o cabelo, mas não preciso. Porque eu tô conseguindo recuperar o meu cabelo depois da descoloração que eu fiz, tá? Depois do ombro ré, eu tô conseguindo recuperar o meu cabelo muito bem com essa linha e outros poquitinhos que eu venho usando também, tá bom? Dica pra vocês, tá? Tá aqui, Extreme... Tá tudo de cabeça pra baixo, gente, porque eu tô maluca. A Extreme Repare da ProHall. Sério, se gostaram, não se esquece de dar like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Amém.